Eu sei que é daquelas que se amar em bandido E sentir tesou que sabe que tá no perigo Daquelas que gosta de tudo no sigilo Deve ser até por isso Ô novinha, salvadinha, abraça o que eu vou dizer Fica de quatro com o braço, fechei Fudeu Novinha de quatro Novinha de quatro Valmícios da puta Eu sei que é daquelas que se amar em bandido E sentir tesou que sabe que tá no perigo Daquelas que gosta de tudo no sigilo Deve ser até por isso Ô novinha, salvadinha, abraça o que eu vou dizer Deve ser até por isso Deve ser até por isso Deve ser até por isso Fala com você Fica de quatro Novinha de quatro De quatro de quatro E agora vai, vai, vai Vai, 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 vai Soneca, paredão É isso aí, paredão Pronta pra bater no bolsinho treme de terra Oi Fica de quatro Alguém adequado Alguém adequado Alguém adequado Alguém adequado Fica de quatro Fica de quatro De quatro Joga baixinho Tu fica de quatro Eu te boto de lado Eu te boto com força Eu te boto embaixo Eu te como de lado Eu te como de quatro Eu te como de... Vai, 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 vai Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro De quatro Joga de quatro Novinha de quatro É a fala É a fala com você Novinha de quatro Joginho faz força Tu fica de quatro Tu fica de quatro Tu fica de quatro Novinha de quatro De quatro 99300 do 345 98953 1420 A Máquina Produções